E o reto foi na cozinha Pra pegar o instrumental Do facão à colherinha Tudo é coisa musical Trouxe conchas com madeira Ralador, colher de pau Barril de rima e peneira Tudo é coisa musical Me convidou pra uma vinga Meu não pesou com dor Piscou um olho só Disse que é o tiro da seringa Que homem que não bebe E nega a mão cotó Acaba a quenga em vez de quinta Se peço de filó Afroxa o fiofó E o ferrão já lhe respinga Engola e feito nó E vai ficar menor Assoprou numa chaleira Mateu numa bacia Jesus a primaria Era uma sinfonia Secador e geladeira Entraram no compasso Dançou a farinheira Saleram no pedaço E tudo era coisa musical Funil mandando oi Fulgão gritando uau E tudo era coisa musical Funil mandando oi Fulgão gritando uau Fulgão gritando uau E tudo era coisa musical Funil mandando oi Fulgão gritando uau Nesse chá de panela Que eu senti a vocação De que música é tudo que avoa E rasga o chão Foi hermeto, pastal, que magistral Que deu o dom de entender Que do lixo ao avião Em tudo a tom E que até penico dá bom som Se a criação é mais Se o músico for bom E que até penico dá bom som Se a criação é mais Se o músico for bom Me convidou pra uma pinga Meu não pesou com gão Buscou um olho só Disse que é o tiro da seringa Que homem que não bebe E nega a mão cotó Acaba quem que vende pinga Se veste de filó Afrouxa o fiofó E o ferrão já nem respinga Engole feito nó E vai ficar menor Assoprou numa chaleira Bateu numa bacia Jesus, a Maria Era uma sinfonia Secadores da ladeira Entraram no compasso Dançou a farinheira Saleiro no pedaço E tudo era coisa musical Funil mandando oi Fugão gritando uau E tudo era coisa musical Funil mandando oi Fugão gritando uau E tudo era coisa musical Fugão gritando uau Bateu först info Eh Permitaati Música Em Fugão gritando OFPE Fugão te Nas Cura Cura